Agora, agora nós temos convidados. Calma, você foi muito, calma. Tô aqui, não. Guarde suas emoções, tá muito emocionante. Ai, acho que eu quero entregar. Nós temos convidados. Temos convidados. Preparou o café? Sim, um bolo na casa deles, né? Porque eles que ganharam o Pix. Porque são os sortudos pé quente que acreditam nas promoções e ó, levam, ganham. E claro, tem que vir aqui buscar. Por isso, vou chamar aqui o Felipe e a Rosemara. O Felipe trabalha lá no... Pode vir, Felipe. Por favor. Vamos chegar, meu povo. Pode vir. Vamos chegar. Isso. Mais aqui, aqui, gente. Tá com vergonha, gente. A gente tem cara de doido, mas a gente não é doido não. Parece só. Passa essa grana agora, rapaz. Fala pra gente, dona Mari, verdade. Bom, quem participa, ganha, né? Então eles participaram, as empresas parceiras também participaram. E estão aqui com a gente pra retirar essa grana. O Felipe trabalha onde, Felipe? O Sparaty. Ó, aí, ó, o posto Paraty abasteceu. Oi? Ele atendeu a Rosemara. É? Então, você abasteceu o carro daquela... Cliente fiel, né? Fiel? Cliente fiel. Toda semana não tá lá com a gente. Ó, aí. Tá querendo ganhar presente também? Pode. Ó, e esses lucratão, vem em boa hora? Com certeza. Você vai se jogar no Brasil? É, se o Leandro colocar uma televisão pra nós lá. Eu acho que ele ia falar assim, se o chefe liberar, igual vocês, Rael. E vai colocar. Vai ter que colocar. O poço não vai parar, né? Jamais. Aí, tá vendo? Então, ó, pode ficar tranquilo que o poço Paraty e também o poço Nikkei não vai parar e abasteça lá combustível com qualidade. Vai fazer um bom uso aí dessa grana aí? Tá precisando mesmo? Comprar umas coisas com minha filha, né? Ó, minha filhota vai ganhar presente. Esse aqui estudou na escola Israel Espíndola de formação de caráter. Muito bem. É isso mesmo. Ui. Ui. Muito obrigada, diretor. Deixa eu falar agora com a Rosemara. Esperava ganhar? Como é que tava ou não esperava? Preencheu lá por preencher? Não, eu toda vez que eu abasteço, eu vou no QR Code e eu cadastro. Tá vendo? Aí eu tinha abastecido aquele dia. Abasteci no mesmo dia. Abasteci no mesmo dia, com duas horas me ligaram falando que eu tinha sorteado. Tá vendo? Eu? Na mesma manhã. Eu tô falando pra você, é pra você, tá vendo? Ah, inacredito, acredito. Não, e você não sabe. A Rosemara tava ali me contando nos bastidores o que aconteceu. Por favor, Rosemara, pode contar. Só pra nós quatro aqui. Ninguém vai ficar sabendo. Só estamos nós quatro, não esconda nada. Eu abasteço os galão, né, pra poder pôr no caminhão lá de casa. Aí eu fui dar ré o freio do carro, pipô. Aí o carro tinha quebrado o vidro traseiro do carro e a lanterna. Aí eu tava procurando o vidro, tinha ficado R$ 524,00 o conserto. Então eu ia, passou um pouquinho, ela me ligando, falou que eu tinha ganhado R$ 500,00. Olha, Israel. Tá vendo? Nossa, não, a gente tem que relar dela, né? Pega essa sorte aí, porque... Tá vendo? Meu Deus. Olha só, que bacana, quebrou o vidro aí. Agora já tem dinheiro pra bater. Não, já arrumei, já. Já arrumou? Já tá arrumado, já. Arrumei. Aí sim, que bom, então, que veio embora. Veja, graça, tô arrumando. Que bom que veio embora. Que bem, sim. Faça bom proveito, meu amigo, aí compra as coisas pra sua filha. Que bom que você já arrumou o carro aí, que você quer... Mas o marido não ficou bravo, não, né? Ficou, não. Esse aí também estudou na escola de bons comportamentos, Israel Espíndola. Até porque quem manda... São as mulheres. Com certeza. Você vai falar, quebrou, viu? São as mulheres. Aí a mulher, quebrei mesmo. Amorzinho, não dá nada, meu chuchu. Gente, nem gostava desse vidro mesmo. Já tava na hora de trocar. Já tava na hora de trocar mesmo, meu amor. Quebra de novo aí. Gente, obrigado por ter vindo. Obrigado. Obrigado por ter acreditado. Um abraço, pessoal, do Posto BRNK e também lá do Posto Paraty. A galera aí que faz o atendimento nota mil aí. Então, e você aí de casa, continue. Ó, acredita, certo? Acredita que você vai ganhar. Uma hora você chega. Eu tô aqui na minha torcida, que uma hora eu vou ganhar também. Aqui não, né? Aqui não, mas claro. Nem no MSCAP, porque eu que jogo. Ei, meu Deus do céu. Obrigado, gente. Pode sair por ali. Pode sair por ali. Ei, ei... Ei. Obrigado.